Alguma coisa? Ainda não. Você disse que sabia fazer. Eu vi Naomi. Uma vez. Já chega! Olha, não quer sujar as mãos? Tudo bem. Vai embora. Mas isso vai continuar. Eu faço. Segura firme. Isso vai doer. Eu disse chega! Se você ficar no meu caminho... e tocar em mim de novo... Eu vou... acabar... com você. Evraim. Castiel. Não! Je PGD Ah! 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 E aí! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!